Nós temos alguns estados, a grande maioria dos estados, onde se observa um cumprimento imediato, um respeito ao Estado de Direito, respeito a decisões judiciais, no cumprimento imediato da Constituição e das normas. Mas, infelizmente, não é o mesmo que se observa em outros lugares do país, como, por exemplo, o Estado do Pará, que foi denunciado amplamente na imprensa com mais de 100 reintegrações de posse sem cumprimento acumuladas durante meses. Ainda há poucos dias, pudemos observar pela imprensa nacional que o ouvidor agrário do INCRA, um servidor público federal, emitiu uma cartilha de recomendações, colocando algumas alternativas e condicionantes para o cumprimento de reintegração de posse, como se pudesse ser um conselheiro de juízes pelo interior do Brasil, recomendando aquilo que se foi proposto no PNDH3, que foi amplamente discutido no país e amplamente rechaçado pela imprensa e pela sociedade. Mas, mesmo assim, o ouvidor agrário insiste em permanecer com a cartilha distribuída pelo INCRA. Nós estamos à procura e à caça de quem pagou essa cartilha, de onde vieram os recursos que pagaram essa cartilha, justamente porque ela vem recomendar o contrário do que a lei determina, o desrespeito ao cumprimento de uma decisão judicial. Portanto, nós temos, graças a Deus, garantidos na lei a reintegração de posse, um direito que assiste ao produtor rural, a ida ao judiciário e, normalmente, quase que 90% dos juízes têm emitido a reintegração de posse imediatamente. Mas o cumprimento eu tenho ressalvas. E gostaria de saber ou de propor que este item pudesse ser avaliado com bastante cuidado, porque o não cumprimento de reintegração de posse, observamos no país inteiro, é motivo para que possa ampliar a violência no campo e a intranquilidade. Muito obrigada.